Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre uma alegria poder estar aqui com você diariamente pra gente falar sobre temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa pra gente poder estar aí do seu ladinho conversando com você. É uma companhia agradabilíssima pra mim estar com vocês aqui a cada dia. Obrigada também a todos vocês que entendendo o nosso objetivo aqui na Rede Boas Novas tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia. Querido semeador de Boas Novas, você que faz diferença com a sua oração e com a sua contribuição financeira pra que nós possamos atingir os nossos objetivos. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanha, independente de ser semeador ou não, mas a cada um que nos acompanha, que o amor de Deus possa chegar até você trazendo vida, abençoando a sua vida, trazendo certamente vida abundante pra você. No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito pertinente nesse tempo de Enem. Uma pergunta que ela é bastante comum e que muitos de nós já fizemos essa pergunta que é o que eu vou ser quando crescer? Mas ela se torna mais importante e precisa se decidir mais ou menos ali no final do ensino médio quando os jovens têm que fazer a sua opção de carreira em função do ingresso nas universidades. tem que tomar decisão. Mas essa decisão, ela não é uma decisão exclusiva dos jovens, ela chega também e atinge também os adultos que muitas vezes, depois de já terem toda uma carreira formada, uma profissão estabelecida por N motivos na vida, eles querem mudar de carreira. E aí, como fazer? Como escolher? Na verdade, como que a gente pode identificar a nossa vocação? Ponto importantíssimo para o sucesso pessoal e profissional. E o Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com você sobre essa questão. Escolha da nossa vocação. É disso que a gente vai falar. Veja o nosso informativo. A orientação vocacional auxilia as pessoas no momento da escolha ou redefinição da profissão. Ela não serve apenas aos alunos do ensino fundamental e médio. Ajuda também os adultos, que não estão satisfeitos com a profissão e pretendem investir numa nova carreira ou progredir na função atual. Pesquisas realizadas pelas universidades públicas do Brasil afirmam que cerca de 40% dos jovens abandonam seus cursos universitários nos primeiros semestres. Também é grande o número de estudantes universitários que realizam um novo vestibular para trocar de área. Esses dados mostram o quão importante é um trabalho de orientação vocacional desde cedo, a fim de diminuir essas taxas e ajudar os jovens a encontrarem o caminho sem tanta perda de tempo e frustração. Pois é, né? O informativo traz umas questões importantes. Essa questão da nossa escolha vocacional, a escolha da nossa vocação, da nossa profissão, na verdade, né? Porque a vocação é um determinante da escolha da profissão. E como é importante que a gente possa identificá-la para que a gente seja um profissional feliz, seja uma pessoa feliz, né? Muitas vezes, por uma escolha errada, lá na frente a gente é mexido, é motivado a mudar a profissão. E às vezes porque a gente quer mudar mesmo. Nem foi uma escolha errada, mas está na hora de talvez seguir novos caminhos. Hoje a gente quer falar sobre orientação vocacional. E claro, trouxemos para vocês super especialistas para nos ajudar a refletir sobre essa questão. Então, recebo aqui no estúdio a Alexandra Faller, ela que é psicóloga clínica, também orientadora vocacional e gestalt-terapeuta. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Celeste. Trabalhando em uma área super bacana, né? Essa questão da orientação vocacional. Isso, e com vários adolescentes, inclusive em escolas também. Então, hoje em dia é bem corriqueiro essa questão, né? O que eu vou fazer no meu futuro próximo, né? O que eu escolho? E é a hora certa, né? Da gente fazer essa pergunta e procurar identificar as nossas potencialidades, né? Quero já já entender mais desse assunto com você. Quero apresentar para vocês também a Regina Lúcia Ribeiro Tavares. Regina é professora, especialista em educação. Coisa boa, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, obrigada mesmo. Isso aí. Alguém que vai aí nessa caminhada, especialmente com os jovens, né? Num tempo de formação educacional e que às vezes os jovens fazem escolhas tão diferentes das suas vocações, né? É verdade. Acontece muito, né? E a gente que está em sala de aula, que lida com o jovem, né? A gente também tem um papel importante nessa... Dar essa mexidinha, né? Porque às vezes ele não sabe direito o que ele quer. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí a gente encaminha, vai procurar, procura uma orientação, procura um especialista nisso. Mas também reflete um pouquinho sobre você, né? Quem é você? O que você gosta? Quais são os seus aptidões? É isso aí, é isso aí. Tema bom, tema bom da gente conversar. Eu adoro falar sobre isso. É sempre fascinante. É isso mesmo. Mas olha, antes da gente começar aqui a nossa conversa de hoje, quero apresentar para vocês a Elaine Fucci. Elaine é coach de orientação vocacional e também gestão de carreiras. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Isso aí. Duas áreas também, assim, importantíssimas, né? A orientação vocacional e a gestão de carreiras. Porque muitas vezes a gente faz escolhas e que precisa mudar, né? E na hora de mudar nem sempre é fácil, né, Elaine? E a gestão de carreira, quer dizer, assim como orientação vocacional, a gestão de carreira é importante porque, às vezes, duas pessoas escolhem a mesma carreira. Ah, eu quero fazer engenharia civil, eu quero fazer psicologia e tal. Mas o que ela vai fazer na gestão da carreira dela, na trajetória da carreira dela, também diz muito a ver com ela, né? Então, ela pode empreender, ela pode trabalhar em hospitais, ela pode virar uma clínica, ela pode trabalhar no exterior, ela pode fazer... Que tipo de pós ela quer fazer? E isso é o quê? É uma gestão da tua carreira. Porque hoje a carreira, ela precisa ser gestionada. Você precisa ter... Os jovens já não esperam que o trabalho lhes dê as condições de crescimento. Eles vão atrás do crescimento. E esse crescimento não deixa de ter também muito vínculo com a tua vocação. Com os teus interesses, com os teus aptidões, né? Até para saber o que eu faço agora, nesse ponto. Escolhi bem, mas e agora? Como é que eu sigo a minha carreira? Então, desde a parte da orientação e eu faço essa parte também de crescimento de carreira na área de gestão. A pergunta ou a colocação pode parecer um tanto quanto óbvia, mas eu vou fazê-la de qualquer forma. É, porque assim, o quanto a gente trabalhar na questão em coisas que a gente efetivamente tem vocação para elas, isso é determinante ou mais determinante para o sucesso, para a felicidade, para a qualidade de vida da gente. É, se a gente pensar que a pessoa, a partir do momento que ela escolhe a profissão, ela vai permanecer ali diariamente, oito horas, nove horas do dia, tem que ser alguma coisa muito prazerosa. Ou seja, aquela coisa que a pessoa já tem uma aptidão natural para fazer que se sinta bem e feliz. Isso aumenta a qualidade de vida dela, inclusive. Então, é muito, às vezes a pessoa se pega no fator do dinheiro. Quanto eu vou ganhar com essa minha escolha profissional? E esquece a pergunta fundamental, o quanto eu vou ser feliz com essa minha escolha? E muitas vezes a gente vê a pessoa chegando para uma reorientação profissional completamente frustrada e infeliz. Às vezes bem sucedida, mas assim, intimamente infeliz, porque faz uma coisa que realmente não gosta. Então, assim, se a gente pensar numa vida como um todo, por que não aliar o prazer, o bem-estar com a profissão também, né? Por que não? E eu acho que isso faz a gente começar com a minha primeira provocação do dia, com essa expressão bem sucedida, né? O que que é alguém bem sucedido? Alguém que tem muito dinheiro? Será que isso é efetivamente o fator de sucesso? Eu sei que alguém pode estar aí já nos acompanhando e dizendo assim, tá bom, dinheiro não traz felicidade, mas compra. Será? É, na realidade, assim, aproveitando o gancho que ela disse, é um terço da sua vida. Se você considerar oito horas por dia, em média, né? É um terço da sua vida. É claro que ninguém está fadado a, de repente, não poder mudar. Mas eu acho que a grande busca é justamente ser o mais assertivo possível quando você faz uma opção de vida. Eu digo para os meninos do terceiro ano, do terceira série do ensino médio, que não existe quarta série, né? Então, assim, eu digo que é uma ruptura mesmo. É uma ruptura de começar a ver a vida de uma outra forma, porque ele vai precisar fazer escolhas. O adolescente é muito novo que ele está entrando nesse período, cada vez mais novo. Então, ele sabe, é uma pressão muito grande. Por muitas vezes, né? Não sei se você concorda comigo, eles vão empurrando aquilo porque eles não querem decidir. É uma coisa difícil, não é fácil, né? Então, aumentar essa maturidade vocacional é ponto, é fato. Teria realmente que ter essa importância, né? E por que você falou da felicidade? Eu acho que dinheiro é importante, claro que é, né? Mas ele deveria ser o meio e não o fim. Porque muitas vezes você quer ganhar muito, você quer ter um bom. Para quê? Sabe, você precisa buscar seus valores, assim. Qual é o seu valor? É família? É, sabe? É poder parar daqui a um tempo? É poder empreender? É poder, sabe? O que você, na realidade, qual é o seu valor atrás daquilo? Quando o dinheiro passa a ser o objetivo, passa a ser o valor, quando você alcança, você nunca vai estar feliz porque ele sempre vai ter que ter mais. Porque ele não tem um pra quê, né? Então, assim, eu acho que toda essa situação econômica do país também compromete muito os adolescentes agora. Eles ficam vendo, é muito difícil, não tem vaga. O número de desemprego aumenta. E isso faz com que eles, assim, também fiquem temerosos quanto à escolha. Os pais também querendo ajudar, também, às vezes, eles podem aconselhar, mas muitos pais, às vezes, acham que os filhos... Impõem. 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 Não é imposição. O pior é isso. Entendeu? E já tem os pais que já têm uma carreira definida, já tem um consultório, um escritório, um isso, não sei o que é montado. Eles dizem assim, pô, é mais fácil, fica aqui, faz isso. Já está pronto, né? Já está pronto aqui, ó, teu futuro está aqui. Tem uma influência familiar muito grande, né? E eles, querendo ou não, acabam ouvindo os pais. E há um receio, também, em frustrar a família, né? A minha família investiu tanto em mim, depositaram tanta fé no meu futuro. E se, às vezes, eles ficam melindrosos com essa questão, eu vou decepcionar o meu pai e minha mãe. E é difícil bancar uma escolha profissional, às vezes, uma escolha que vai fazer o adolescente feliz e, às vezes, a família não vai ficar tão feliz. Por isso que, nessa hora, a gente tem que estar aqui falando para você, que está tomando a decisão de escolher a sua carreira, mas a gente está falando para a família também, né? Papai, mamãe, né? É, isso aí, Celeste, também, que eu queria colocar, né? Porque é um conjunto, né? É a família. A escola também tem um papel fundamental e, infelizmente, ultimamente, ela não vem fazendo esse papel no sentido da orientação mesmo, né? De buscar, de fazer. A universidade, um tempo atrás, ela fazia isso, você tinha o ERG sem muros, você tinha a Unicamp, você tinha uma rural que fazia isso. Para o aluno do ensino médio, não era só do terceiro ano, do ensino médio em si, desde o primeiro ano, ele ir conhecendo aquelas carreiras que ele, pelo menos, tinha uma certa diretriz, né? Porque, às vezes, ele quer, assim, três, quatro coisas e vocês devem lidar bem com isso, né? Mas ele não sabe, né? Às vezes, ele não olha nem a sua aptidão. Então, a escola, acho que a comunidade, os pais, tem que exigir um pouquinho da escola esse posicionamento. É verdade. E a gente vê aí todo mundo, né? Quer dizer, é algo que está sendo olhado, é algo de muita polêmica, né? As mudanças aí na questão do ensino médio, mas uma necessidade urgente de mudança, né? Porque o ensino médio tem se proposto aí, ajudar esse jovem adolescente na escolha da sua carreira, da sua profissão futura, mas algo que a gente já viu na prática que não está funcionando. E aí, a gente precisa realmente de mudanças, porque é um momento fundamental da vida. E a Elayne estava falando, aliás, todos vocês já falaram também dessa coisa do tempo, né? A gente escolhe uma profissão para trabalhar oito horas por dia, mas as mudanças, como você se analisou, hoje em dia as pessoas já não estão, especialmente os mais jovens e tal, não estão se direcionando tanto para empregos nas organizações, mas criando seus próprios negócios, etc. E num negócio próprio, vamos falar de oito horas por dia? Ah, é mais, é mais, é mais, é muito mais. Vamos falar de oito horas por dia. Aí é que eu sempre falo, né? Todas as nossas escolhas, elas têm ônus e bônus, todas as nossas escolhas, né? E todas as escolhas têm consequências. Então, se o jovem, ele tem essa vontade, porque às vezes é uma vontade que está aliada também à vocação, à âncora de carreira dele, aos valores dele, é o que ele quer, ele está disposto a. Mas assim, poder se antecipar num trabalho desse, de orientação vocacional, poder se antecipar as possíveis barreiras, problemas, dificuldades, que ele vai ter que enfrentar e se comprometer, porque assim, uma coisa é a gente escolher. E gera consequências. Outra coisa é se responsabilizar pelas consequências, né? Então, assim, poder se antecipar ao processo, analisando quais são as possíveis barreiras e criando, mais importante ainda, habilidades e competências para suprir essas barreiras ao longo da trajetória, aí sim, eu acho que é um diferencial. Pode ser até que chegue no meio, ele mesmo perceba, mas de qualquer forma, é um caminho que está sendo trilhado com alguma antecedência, né? Eu digo que aonde você quer estar daqui a três, quatro anos. Então, muitas vezes, a tua vontade, ela prevalece sobre a tua trajetória. Mas você não tem as habilidades todas que precisam. O quanto você está disposto a fazer esse crescimento para que aquilo aconteça. É interessante um planejamento de futuro. Por exemplo, o adolescente, questões que nunca parou para pensar. Será que eu quero, de fato, ter uma família? Ou eu, não, eu quero, eu pretendo viajar com a minha carreira. Eu quero ter uma família tradicional. Então, assim, tudo isso é posto em questão numa orientação vocacional de peso. Não se usa tão mais aquelas baterias de testes. Isso é um pouco arcaico, inclusive, porque a pessoa sabe exatamente se ela tem boas notas em matemática, se ela é boa em matemática, em física ou em química. Então, ah, tudo bem, Alexandra, eu sou ótima em matemática e em física, mas eu não quero fazer engenharia. Eu quero fazer uma outra coisa. E aí? A bateria não te responde isso, né? Verdade. Eu preciso fazer a minha primeira paradinha, o nosso intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta falando aí sobre essa questão da orientação vocacional, né? Porque existe muito mito também sobre isso, né? A orientação vocacional, tal, eu vou pegar uma orientação vocacional, fazer uma orientação vocacional e isso vai determinar o que eu vou fazer, pá, pá, pá. E não é bem assim, não é bem assim. Então, vamos entender como é que é com vocês que são especialistas nessa história, tá bom? Vamos para o intervalo e a gente volta já. E aí, você já definiu o que você quer ser quando crescer, de verdade, com consciência? Tá certo disso? Muita gente, né? Muita gente se pergunta e tem gente que passa a vida inteira para tentar definir, né? O que vai ser, o que quer ser quando crescer. Alguns até definem o que eu vou ser, mas não é o que ele quer, o que ele precisa ser. Regina, você percebe os jovens mais atordoados com essa definição hoje? De repente, como você mesmo disse, a escola não ajudando tanto. Esses jovens estão mais atordoados? Estão. Eles estão mais atordoados. A adolescência é uma fase interessantíssima, né? Porque ele está naquele período de transição. Então, a gente, no cotidiano da escola, a gente percebe duas coisas. Um grupo fica atormentado e o outro grupo, para fugir do tormento, por e simplesmente diz assim, ah, eu já sei o que eu quero. Aí você faz uma pergunta simples para ele, mas por que você quer ser isso? Como a Alexandra estava falando. Aí ele fala, ah, não sei. Ah, peraí. Então, é raro hoje, é raro, nós estávamos até conversando ali nos bastidores, é raro hoje o jovem que ele tem certeza absoluta do que ele quer. Então, são três grupos, na verdade, mas esse que sabe o que quer, ele é minoria. Verdade. E essa história de, ah, não, eu vou ser isso assim porque é dar dinheiro. Ah, isso é terrível. É dar dinheiro para quem trabalhar bem, né? Para quem seguir legal, né? E às vezes já num estágio de carreira, que olha assim, poxa, aquele ali ganha muito, mas quanto ele já num canal, já projeta alguém, já quase pronto, né? Já quase, ou já pronto, né? Em meado de carreira. E aí ele já olha aquilo ali como objetivo dele. É, porque eles são atemporais, né? Os adolescentes. Então, eles têm esse imaginário fantástico de achar que, ah, me fomei, vou ter... Amanhã, amanhã, eu estou milionária. Exatamente. Amanhã, eu estou milionária. E tem uma coisa que é muito importante, né? Que a gente coloque, assim, independente de qualquer profissão, quando você tem a sua preparação, quando você realmente se dedica àquilo, o salário quem faz é você, né? Quando, na minha época, porque tem muitos anos isso, ser professora é o máximo, era o máximo, né? Hoje, quando alguém fala que quer ser professora, aquilo é visto de uma forma assim, né? E eu sempre falo para os meus alunos, eles me perguntam, você gosta do que você faz? Como é que você pode gostar do que você faz? Falei, porque essa é a minha aptidão. Eu nasci para isso. Faria tudo de novo, né? Faria tudo de novo e não saio de sala. Eu sou aposentada, mas não saio de sala. É como qualquer profissão, né? Porque quando você gosta da sua profissão, você faz aquilo bem. O salário é consequência. Eu acho que o que você está colocando tem, inclusive, uma conotação que a gente tem que chamar a atenção para ela, porque, assim, ser professor continua sendo o máximo. O máximo, com certeza. Não é verdade? Continua sendo o máximo. Continua e vai ser sempre o máximo. O que estão fazendo com o professor aqui no Brasil é outra história, né? Reconhecimento, a valorização, remuneração, fortalecimento. As condições para que esse professor continue exercendo o seu papel é que é outra história. Daí as decorrências que a gente vê de jovens mais confusos, né? Adolescentes mais confusos, etc. As escolas sem cumprirem o seu papel, por quê? Mas aí o problema é da conta, não é da matemática. Certo? Dito isto! Gente, o que é a orientação vocacional? Como é que ela funciona? Onde que a gente encontra essa questão? O que é? Era para as escolas fornecerem um suporte mais adequado, né? Hoje em dia, as escolas se posicionam de uma maneira de sair bem na classificação do Enem, né? Então, se o aluno vai muito bem, ok. Mas elas poucas se preocupam, de fato, em fornecer esse tipo de material, tipo, proporcionar semanas de profissões na escola, para que os alunos tenham contato com aquelas pessoas que trabalham com aquilo. E, além disso, a profissão tem que ser como uma roupa. Ela tem que caber bem na pessoa. Então, assim, o autoconhecimento da própria pessoa e saber quais são as minhas características. Às vezes, uma característica que ninguém nem imagina. Ah, eu sou extremamente temoso. As pessoas falam que eu sou muito temosa. Então, assim, qual profissão abraça a temosia? Então, assim, numa boa orientação vocacional, às vezes, um direito para a pessoa ser persistente. A gente pode mudar o nome de temosia para persistência, né? Determinação. Então, assim, tem profissões que abraçam características que não são tão bem vistas pela pessoa. Mas, de repente, se for conduzido bem numa orientação vocacional, ela consegue descobrir. E se ela também aprender a lidar com essa teimosia para saber colocar do jeito certo, da maneira certa, no sentido de conquistar a seu favor, lidar com essa questão a seu favor, que, de repente, talvez seja o grande jogo. É, na realidade, complementando o que ela está falando, eu digo que nós não nascemos com um único chip, né? Por isso que a orientação nunca... Eles esperam que a gente diga... Vai ser isso. Você tem que ser advogado. A escolha o tempo todo é da pessoa. É da pessoa. A gente só conduz alguma coisa. Na realidade, é assim, eu digo que, quando eu começo o processo, eu digo que eu vou fazer um manual de instrução do aparelho. Que cada aparelho serve para alguma... Ninguém lê o manual de instrução, né? Ninguém lê, né? Todo mundo já vai usando. Então, a gente precisa ler esse manual de instrução, né? Para que eu fui feito? Se é 110, se é 220? Onde que eu sou otimizado, né? Onde que eu posso trabalhar com esse aparelho? E cada um vai fazer. Não tem aparelho melhor, porque cada um tem uma função. E, às vezes, esse aparelho, ele não vem só com uma finalidade. Ele pode fazer várias, né? Como acontece no processo da gente identificar, às vezes, quatro, cinco profissões que caberiam. Então, digamos assim, porque uma coisa é a vocação, porque vem do vocari, que é o chamamento mesmo, né? Do verbo, do latim. E você tem as aptidões, mas existem os interesses. Às vezes, você faz muito bem uma coisa, mas você não gosta de fazer aquilo. E, às vezes, você faz... Existe até um teste, assim, tipo, o que você gosta muito e o que você faz muito bem. Porque, às vezes, você faz muito bem, mas não quer usar aquilo na sua profissão. Então, de que forma você pode estar casando essas habilidades? E outra coisa também é aproveitando o teu gancho da faculdade. Por que que, às vezes, as pessoas chegam no meio da faculdade, apesar de que gostam de matemática, gostam... Ah, tá, poxa, e tal. Duas coisas. Primeiro, os critérios de escolha. Os critérios, às vezes, são baseados ou só na remuneração, ou por influência e tal. Mas ele não imaginou uma coisa que eu acho que hoje se trabalha muito na orientação vocacional, que é... Como vai ser o meu dia? De que forma? Então, assim, no processo de orientação, eu até induzo a questionário, e eu tenho, assim, vários profissionais cadastrados comigo, para que eles possam fazer uma entrevista com esse profissional. Sabe? Saber como é que é o seu dia, que tipo de demandas ele tem. Sabe? Quais são as suas dificuldades, seus desafios. Porque muitas pessoas, às vezes, assim, imaginam o quê? Às vezes gostam de uma coisa mais dinâmica, mas optam por uma carreira que, apesar de achar... Ah, não, eu gosto disso e tal. Mas como é que vai ser o meu dia a dia? E aí, quando entram no mercado de trabalho, quando começam a estagiar no quarto período, quinto período, botam a mão na cabeça e dizem assim, quero mudar de carreira. Porque eu acho que eu gostava da faculdade, mas entrei no mercado de trabalho, eu não quero ficar fazendo isso todos os dias. Você vê que são tantas nuances. São muitos detalhes. São muitos detalhes. É, eu acho que a primeira questão também é a pessoa se informar. Por exemplo, hoje existem mais de 40 tipos de engenharias. Então, se eu, ah, eu quero fazer engenharia. Tá, civil. Hoje existe milhares. Milhares. Então, assim, a pessoa tem que ir com uma base muito sólida. Uma vez atendi um rapaz que ele estava fazendo nutrição. E ele falou assim, ah, é, bem, eu não gosto muito de nutrição, eu escolhi isso porque eu gosto, tem uma parte de mim que me chama para isso, mas não é só isso, eu não quero me limitar a isso. Então, ele nunca o tinha ouvido falar, por exemplo, de engenharia genética, a matemática, ele queria também aliar. Então, assim, a gente via claramente que ele estava completamente desinformado, né, engenharia de alimentos. Então, assim, como é que ele pode aliar, de repente, um interesse que não tem absolutamente para ele nada a ver? Como nutrição e engenharia. Existe. Tem como, Alexandre? Tem. Então, gente, se vocês pretendem escolher uma engenharia, não vá só para a engenharia civil, as mais tradicionais. Leiam, entrem na internet, tem mais de 40 tipos de engenharia, por exemplo, que pode, de repente, alinhar outros interesses, né? Esse peso familiar, muitas vezes, né, que quer que o filho escolha uma profissão, uma carreira, assim, famosa, uma carreira de elite. Aí, nas carreiras de elite, a gente sempre vai encontrar o direito, a medicina, a engenharia, né? São, assim, as áreas consideradas top, né, de carreira e tal. E parece que você só consegue ser feliz se você for por uma dessas carreiras. Às vezes, não se percebe a variedade que se tem nelas todas, né? E as pressões sociais e familiares para essas definições. Eu digo que os pais, eles podem e devem aconselhar. Porque os pais conhecem você, eles conhecem suas tendências, suas preferências, né? Alguma coisa. Eu sei que o meu filho faz bem, a gente até estava conversando sobre isso, né? Então, assim, desde pequeno ele quer fazer cinema, ele já escreve sobre isso, ele faz, curta. Então, assim, você vê uma tendência. Mas aí, daí é você determinar uma coisa, você perceber e ajudar a ter essa angústia. Porque é uma angústia para o adolescente também. Ele tem que decidir, é a vida dele, aí começa. Quando você falou das escolas, eu vou até aproveitar e voltar nesse gancho aqui da escola. A escola, ela teria que se preocupar com isso, vou dizer, por dois fatores. Primeiro, pelo fator de própria filosofia, né? De construção. Construção do cidadão. De cidadão, de caráter e tudo. Você tem uma lei que diz que você tem que construir o cidadão. Tem. Então, assim. Para você construir o cidadão, a carreira é uma coisa importante, né? Isso, né? E trazer mesmo a escola, e aí a comunidade, os pais, independente de ser escola pública, de ser escola privada, tem que começar a pressionar, porque eu não posso ter um contrassenso de uma lei que diz que eu tenho que formar o cidadão. E eu vejo jovens, né, que vão para uma carreira, depois ele fica um ano, dois anos e diz, não, não quero mais isso. Eu trabalhei muito tempo no curso técnico, né, do SENAC, eu recebi vários ex-advogados, quer dizer, advogados por formação, mas que não queriam. Vários administradores que acabaram encontrando em outros cursos técnicos melhor a sua profissão, porque aquilo dizia mais com o perfil dele. Mas é o que eu digo, além dessa parte de construção, de construção de caráter, de construção de cidadão, existe a... vamos pensar agora em escola como uma empresa. Quanto mais motivado o aluno tiver, mais probabilidade vai ter dele se esforçar para passar. Então, eu estou fazendo agora numa escola, no segundo ano do ensino médio, achei muito interessante, normalmente se faz no terceiro ou no início, né? No segundo ano do ensino médio. É uma visão bem interessante. Por quê? Porque você entra no terceiro ano, imagina as demandas. Chegou a minha vez. É, o terceiro ano não é o momento. Aí a minha carga horária já é absurda, já dobra. É, está esgotada. Minha carga esgotada. Todo mundo me perguntando o que eu quero fazer. Meus professores começando, ó, tem que fazer prova de Enem, não sei o que, não sei o que lá. E eu não sei. É muita pressão. Eu peguei uma menina de orientação vocacional que a mãe dela falou assim, ah, eu desisto, ela não quer estudar. E aí a primeira entrevista que eu fiz, ela falou assim, vou estudar para quê? Eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, quando você, a escola também teria, por essas duas frentes. Incentivo, a motivação é intrínseca da pessoa, mas se vem incentivo da escola, a pessoa se motiva. Não, e se a escola ajuda a escolher a carreira, ela se motiva a estudar. Se a escola abre o leque, a escola tem que abrir o leque, é igual você na orientação. Você não vai dizer para a pessoa o que ele tem que fazer, né? Mas você vai abrir o leque, o leque da reflexão. E uma reflexão também, onde eu vou estudar? Qual faculdade eu vou escolher? Porque muitas vezes as pessoas se acomodam, ah, vou fazer uma faculdade perto de casa. Ou então, eu vou fazer uma faculdade numa zona de conforto, onde eu, ah, que não tenha greve. Eu trabalhei três anos como coordenadora de recursos humanos, uma empresa. E lá, ainda é muito valorizado por multinacional, muito valorizado o ensino público. O UFRJ, a UF e outros lugares do Brasil. Ainda, né? Ainda, correndo sério risco de deixar de ser, né? Desculpa. Exatamente. Mas ainda, os grandes gestores de multinacionais, empresas boas, buscam essas pessoas. E às vezes a pessoa até consegue uma vaga bacana nessas faculdades e elas não bancam porque fica muito longe da minha casa. Porque tem greve, o meu pai pode pagar uma faculdade particular. Elas estão dando um tiro no pé. Entende, elas estão garantindo, é um meio de garantir um futuro melhor, com uma posição melhor. Perfeito. Eu penso que, minha opinião de que, normalmente, pessoas que escolhem assim, na verdade, elas estão escolhendo para cumprir um rito, né? De ter um diploma universitário. Porque o mercado exige que você tenha um diploma universitário. Às vezes o mercado exige o diploma, não sabe nem para quê, né? Não faz nem, assim, sentido na exigência que está fazendo. Mas, por quê? Porque é uma forma de você começar a buscar alguém que tenha um olhar melhor, uma forma de pensar melhor, um desenvolvimento melhor, né? Mas não está escolhendo uma universidade como uma definição efetiva de carreira, né? E essa questão que a gente traz sobre a escola também nos leva a perceber por quê, que tantos jovens têm desistido no ensino médio, porque eles não veem sentido naquilo, né? Eles vão para a escola para quê? É, é isso. Fazer o quê? Isso não significa nada, não reflete em nada no meu dia a dia, no trabalho que eu estou fazendo, etc. Queridas, eu já preciso para o intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta para continuar falando aí sobre essa questão da orientação vocacional, a questão das escolhas e queria também conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da redefinição de carreira, né? Porque se a gente tem todas essas questões ainda aqui, mais lá na frente, quando a gente já foi, já caminhou, já fez uma escolha de carreira e agora tem que mudar, uau, né? Parece muito mais difícil. Isso aí, gente, falando aqui sobre vocação, orientação vocacional, um desafio, né? Muitas vezes é difícil da gente tomar essa decisão e fazer essa escolha. Olha só, orientação vocacional e orientação profissional são a mesma coisa? Sim, a nova nomenclatura, inclusive, é a orientação profissional e não mais vocacional. Que chato! Eu acho que está errado, não devia ser não. Devia ser vocacional mesmo, né? Se bem que a vocação da gente, ela está lá, né? A gente é nossa, a gente não vai escolher, a gente escolhe profissão mesmo, né? Está certo. Porque a vocação, você tem vocação para várias coisas, para ser mãe, para ser doméstica, para ser gari, para ser, né? Isso é a sua vocação. É isso aí. Aí você vai buscar uma orientação para saber o que você faz com essa vocação, né? Exato. Que profissão está certa. Na realidade, tudo leva ao mesmo caminho. É, leva ao mesmo caminho. Eu tive, só para ilustrar rapidinho, que eu sei que o tempo é curto, eu tive uma aluna que ela sempre falava assim para mim, mas Regina, eu quero ser mãe. Aí eu falei, eu acho ótimo, né? Mas, só que é isso. Porque se quer mãe, quer ser mãe, só mãe, vai ser uma opção. Mas você vai, pretende ter filho com quantos anos? Ah, lá para os 27. Eu falei, você vai fazer o que da vida até lá para os 27? O que você vai fazer da vida até os 27? Se você só pretende ser mãe, é a cabeça feita nesse sentido. Aí eu falei, então, abre esse seu lado de aptidão e vê alguma coisa. Por exemplo, professor. Pode ir além disso. Professor de educação infantil, né? Ou então, uma excelente pediatra. Por exemplo. Não é verdade? Uma cuidadora. Eu não resisto, Regina, não é uma crítica, é só uma colocação, mas é o seguinte. Agora, se você entende que a sua vocação é ser mãe, olha, que vocação abençoada. Maravilhosa, com certeza. Que vocação abençoada, não é mesmo? Porque ser mãe não tem nada mais desafiador. E você está se formando a vida toda. É uma evolução contínua. Você não forma. Inclusive. Inclusive. E é nobre também. É porque hoje em dia, a gente começa a criar uma coisa assim, né? Se a mulher decide ser mãe, ser do lar, parece que, poxa, mas que é isso? Você não é uma mulher moderna? Você não é isso, você não é aquilo? Não foi nem nesse sentido, não. É no sentido de, é ótimo, mas vamos aproveitar a aptidão. É isso aí. O que você está dizendo é, tá legal, essa é a sua vocação? Então, vamos lá. Se é, o que você pretende fazer com isso? A pessoa pode trabalhar com crianças, a pessoa pode ampliar, inclusive. Mas eu quero dizer que ela não precisa trabalhar com nada, ela pode ser só mãe, 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 mãe. Exato, mas aí lembrar, uma coisa é interessante. Eu quero dar uma valorizada nessa função que a gente está... Não, eu acho legal. Nessa idade, ela estava com 17 anos, né? Perfeito. Então, pensar assim, eu quero tanto ser mãe, mas não pode ser mãe sem responsabilidade. Isso aí, eu entendi a sua colocação, eu entendi perfeitamente que o que você estava dizendo era buscando reforçar essa vocação e dizer que mesmo essa vocação, ela tem responsabilidade, ela tem sentido, ela requer planejamento. Tem consequências. Tem consequências também, essa questão toda. Positivas ou não, consequências. Positivas ou não, tudo na vida, né? Tem prós e contras, tudo na vida. O que esperar de uma orientação vocacional e onde buscá-la? Geralmente, as pessoas ficam perdidas nessa época. E quem busca mais a mim, eu acho que você também, né, Elayne? São os pais. Eu faço alguns trabalhos em colégios, com grupos e atendo algumas pessoas individuais no consultório. Então, assim, é um trabalho bacana. É um psicólogo que faz? É um pedagogo com especialização? Pode ser um psicólogo, um pedagogo, um coaching também. Então, assim, tem pessoas formadas para isso, que vai dar um suporte bacana para a pessoa que está buscando. E também tem, além da orientação profissional, vocacional, dependendo da pessoa que o adolescente ou a família for buscar, pode dar um direcionamento de carreira. Quando a pessoa consegue fechar aquilo que ela vai atuar, a profissão que ela vai ter no futuro, se a pessoa tiver uma experiência com recursos humanos ou de gestão de carreira, ela pode direcionar aquela pessoa a ter possibilidade de ter um sucesso naquilo, orientando também após a escolha profissional. Isso é interessante. Mas, assim, há pessoas, às vezes, que também têm trabalhos gratuitos, em igrejas, em ONGs, que fornecem esse tipo de serviço. Então, basta a pessoa entrar em contato com as igrejas, a comunidade local e buscar informação. Conselho Regional de Psicologia pode orientar. Isso, exatamente. São alguns caminhos que a gente pode ter aí nessa busca, se a sua escola não oferece, né? Esse tipo de serviço, normalmente... É, na realidade também, exatamente igual a ela. Faço trabalhos em escolas, com grupo também, e também atendo individualmente. E o que ela falou é muito importante mesmo, porque, às vezes, ele escolhe a profissão, mas ele tem um objetivo maior. Só que a profissão dele é necessária para ele atingir aquele objetivo maior. Então, ele já faz, ou seja, uma projeção de futuro dentro da carreira dele, onde aquelas etapas para as quais ele vai ter que fazer para atingir o objetivo maior, ele já consegue se antever, se programar, fazer esse planejamento. É. E, geralmente, assim, vem muito adolescente falando, ah, eu pretendo fazer um intercâmbio. Qual o momento para eu fazer o meu intercâmbio? Eu quero ir até pela faculdade para fora do Brasil. Como é que eu faço, Alexandra? Então, assim, eu trabalhei no RH há anos, coordenando a equipe. Então, assim, qual o melhor momento? Passou no Enem, escolheu o que quer, já estou matriculado, estou cursando, espera passar o primeiro período, o segundo período, tranca e vai ter a sua experiência, às vezes, no exterior. Volta lá pelo quarto período, também é importante focar nisso. Se no quarto período a pessoa não começa a se atentar numa oportunidade de estágio, ela, quando se forma, o mercado de trabalho se fecha. Então, assim, exatamente. Totalmente. Então, se a pessoa não começa a fazer um estágio, a atuar naquilo que... E é muito importante não ser seduzido por qualquer vaga. A pessoa tem que abrir a oportunidade dela de atuar naquilo que ela realmente gosta. Então, se for em psicologia, eu gosto de trabalhar, Alexandra, com treinamento e não com recrutamento e seleção. Por favor, não me escolha a vaga referente àquilo que você não quer. Escolha a vaga referente àquilo que você realmente queira. Porque quando você está formado, o mercado de trabalho se abre para aquilo ali que você tem experiência. É por isso que, só aproveitando isso, o autoconhecimento é muito importante. Porque quando você se conhece, você consegue fazer a opção, mesmo até numa opção de estágio. Não, mas não é isso que eu quero. O que eu quero realmente fazer com a psicologia ou com a nutrição, seja lá o que eu quero fazer, é aquilo. Por quê? Porque senão você começa, entra na empresa, acaba sendo efetivado e aí você vai... Aí é o que eu digo, você deixa e se perde, se perde, se perde. Estou perdido profissionalmente. E também tem uma reorientação para aposentados, né? Antes da gente mudar para os aposentados e até para a reorientação de carreira, tentando falar ainda no tempo que nos resta, vocês acham mesmo que o mercado, eu entendo, e agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque assim, essa é uma orientação, eu não tenho dúvida da pertinência, da importância dela e tal. Mas, muitas vezes, esse jovem está no mercado aí e buscando um estágio, etc., a oportunidade que ele tem não é necessariamente no detalhe fino daquilo que ele quer. O que vocês vão dizer para esse jovem que ele diz? Ele também precisa trabalhar, ele precisa começar a ter contato com esse mundo. Faz o quê na hora que essa oportunidade, ainda mais num tempo como o nosso, de economia mais fechada? O que fazer? Normalmente, eu oriento assim, pega, começa a ter uma visão, porque você já tem o principal, Celeste, é estar dentro de uma empresa, que a gente está com o mercado cada vez mais fechado, tá? Então, não é o seu ideal, pega, mas vai buscando ali dentro o seu ideal. Uma migração interna. Uma migração interna, perfeito. E desde a faculdade, ele está o tempo todo sendo visto. Então, assim, se eu sou um ótimo estudante, se eu me dedico, eu faço os meus trabalhos em dias, eles estão sendo vistos pelos amigos de faculdade, pelos professores, que vão ser os futuros profissionais e que vão poder indicar essa pessoa. Então, ele tem que ter seriedade. Quem faz o estudo, a faculdade, seja ela qual for, é o estudante. Então, se ele levar aquilo com empenho, não importa a profissão. Escolhi enfermagem, escolhi educação física, eu escolhi fazer pedagogia. Então, assim, acredita, faz a melhor forma, se compromete, porque isso vai aparecer no futuro. Eu digo que o primeiro, quando você entra na faculdade, você já está no mundo corporativo. E o teu primeiro networking é ali? Entre os amigos, professores. São seus professores, são seus amigos, porque a imagem corporativa que você vai construir, ela começa ali. Ela começa ali. O professor daqui, ele pode estar te contratando amanhã numa empresa de consultoria que ele tem fora, que ele tem... Ou o próprio amigo, lembra, pode estar indicando, né, em oportunidades que surjam pela universidade. O fulano faz muito bem isso desde a faculdade, eu vou contactar essa pessoa e ela vai me ajudar nisso. Agora, Celeste, eu queria fazer um pouquinho de papel de advogado diabo aqui, posso? Pode. No bom sentido. É que a gente está focando muito na universidade, mas a gente tem um mundo profissional técnico que eu acho fantástico. Também. Você tem escolas técnicas como o Cefete, um Centro Federal de Química, que formam profissionais fantásticos, que só depois é que esse profissional vai para a universidade. Mas já com uma outra maturidade, sabe? Um outro foco. Acho que quando a pessoa escolhe uma escola técnica, ela já meio que sabe qual, para onde, qual direcionamento. Por exemplo, eu tenho uma amiga pessoal que ela é arquiteta, inclusive ela é coordenadora da UFRJ. Ela começou no Cefete com edificações, mas essa pessoa vem desde pequenininha sabendo que queria arquitetura como objetivo. Então, se for isso, esse caminho é formidável. Esse caminho técnico, ele é maravilhoso. A sua colocação, ela é muito bacana porque, assim, de alguma forma também a gente vem, as nossas colocações, a gente está dando destaque para a universidade na medida em que é a grande pressão do mercado. Mas, de novo, a gente sabe e tem percebido que essa é, inclusive, uma das distorções do nosso sistema de ensino. A gente tem que olhar essa questão das habilidades e saber que pessoas encontrarão o seu futuro e realização no segmento técnico. Primeiro, a gente não pode esquecer que a gente tem uma população de baixa renda, que aí ela fica. Eu sei porque eu lidei em escola pública durante muito tempo e trabalhei depois numa escola técnica pública. E a satisfação da gente, enquanto profissional, em ver aquele aluno numa carreira que vai dar primeiro a ele chão, né, chão financeiro, sustentação, para depois ele ir para uma universidade. Perfeito. E ainda um adendo, porque eu preciso terminar esse bloco. É que a opção pela carreira técnica, ela não se limita. É uma excelente opção para, mas não se limita a pessoas de baixa renda. Não, de jeito nenhum. Você pode ter uma excelente renda e ter uma vocação, uma extraordinária, é um extraordinário encaminhamento em carreiras técnicas e ter sucesso. Com certeza. E ser feliz. Vamos para o intervalo. Como o tempo é assim absolutamente curto para encerrar esse bloco, eu queria que você fizesse para mim a colocação para o nosso telespectador que você me fez sobre essa questão de orientação vocacional de forma mais ampla. É, assim, a pessoa também não é limitada apenas a adolescentes. Pode ampliar isso para adultos e também para pessoas aposentadas. Então, se eu me aposentei e eu quero continuar ativa no mercado, você pode se reinventar, talvez. Então, como é que eu posso fazer isso? Procura uma orientação vocacional profissional e que aí, de repente, vai conseguir se reinventar, né? Exato. É, a ideia de que eu comentei anteriormente, né? Nós temos vários chips e, às vezes, é o momento de você usar um outro chip na sua vida, né? De você buscar outra coisa que faça sentido num outro momento onde aquilo tenha outros critérios, que não seja dinheiro, que não seja colocação, mas que faça aquilo por amor, né? Porque você merece. Já está naquela fase onde você precisa se encontrar da melhor forma possível. É, é isso aí. E, assim, a gente está falando aqui de orientação profissional, né? E mais importante do que a questão da profissão é o profissional. É aí que a gente tem que focar, né? É o profissional que vai fazer diferença. Que se ele estiver bem, se ele estiver encontrado consigo mesmo, ele será feliz e será, com certeza, uma pessoa de sucesso. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que voltar a falar sobre ele hoje. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você que está aí em casa também. Deixo vocês com a Mari Rios, que canta pra gente encerrando o programa de hoje. Paz! Coração, grito de adoração. E de louvor Que vai levando toda a igreja do Senhor Adoração que rompe o céu, que enche a terra Adoração de amor Somos felizes, sim, o Senhor nos abençoou Junte-se ao povo que celebra a salvação Vamos contagiar essa nação Com a alegria do Senhor Celebraremos o amor Essa alegria não acaba